Nós estamos de volta aqui com o Esporte 56 no segundo bloco. Lembrando a você mais uma vez que quiser participar junto com a gente aqui pelo MSN, o esporte56.com, ajude-nos a fazer o programa aqui, com certeza vai ser muito bem-vindo. O Celci que mandou um recado aqui, falou que o aniversário dele está chegando, viu Davi? Ah é? Dia 17 é meu aniversário. Ah é, olha aí, está vendo? Dia 17 é aniversário. Há quantos anos será que o Celci vai fazer? Uns 50 e poucos, né? Ah não, pelo amor de Deus. Fala isso que o pai dele fica bravo com a gente. Vamos lá. Um abraço, Tadeu. Davi, a gente vinha comentando da parceria desses clubes com alguma academia ou até mesmo com algum comércio, com alguma indústria. Isso é bacana de ver, né rapaz? É, normalmente é sempre com academia, né? Por exemplo, começou sempre com o Operários Lance, acho que foi a primeira parceria que foi criada. E que está até hoje. E que está até hoje, né? Então o Lance faz a parte de categoria de base do Operários e disputa os campeonatos pela equipe do Operários. Então isso é muito legal. Porque tem muito clube hoje, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui hoje. São Francisco Água Azul, que o São Francisco faz o trabalho no campo, mas tem o meio de semana também a chance de fazer esse trabalho na categoria de base e na quadra de E-Sociite. Vice-versa. Isso ajuda muito, né? Ajuda. Então tem Bandeirantes Nativo, São Francisco Água Azul, Operários Lance e tem mais um que você mencionou aí, Michel. O outro é o Unidos da Tetur, que está só fazendo o apoio da academia. Tem mais um aqui que você mencionou. Operários Lance, nós temos o São Francisco Água Azul. Tem mais um que você mencionou aqui, que eu lembro... O Cruzeiro Planet Ball. Isso, Cruzeiro Planet Ball. Olha que legal. Então, esses clubes também, além de buscar o benefício, que é chegar e ter isenção da taxa de arbitragem na categoria adulta, porque você pode ver que a maioria dos clubes está fazendo todas as categorias para ter 100% na adulta, que é o que a lei diz. Que a lei que foi criada diz, que foi a lei feita por mim na Câmara, que diz que todos os clubes que têm categoria de base, em todas as categorias, têm isenção na categoria adulta. Então, todo mundo que disputa as adultas não paga nada. E o clube, que tem pelo menos uma categoria de base, paga 50% na adulta. Que é também o que foi a ideia do Unidos da Vila. Você viu que legal? O Unidos da Vila, que já tem pouco tempo dentro do esporte de Itatiba, que faz três anos aí, três, quatro anos, mas já se formou uma categoria de base para ter o objetivo de ter a isenção da categoria adulta. E isso ajuda o clube pra caramba. Porque não paga a arbitragem da adulta, mas ajuda na categoria de base. No final, na hora que joga num rateio, fica baixo. É, o custo fica baixo, porque você, o que você ajuda? Você ajuda com lanche, você ajuda com macheteira, com categoria de base, mas não é só isso. É o trabalho social que o clube ajuda a fazer na cidade. E além de tudo isso, traz o movimento pro campo, pro bairro, sem dúvida, é muito legal. Um lecada, ó, sub-11, sub-13, sub-15, sub-18, começando dia 14 e dia 15. Os jogos serão em turno único, classificando quatro pra fase semifinal, os primeiros aí, com a vantagem de mandar o jogo em casa e também a vantagem do empate, tá bom? David, já já vou te mostrar o que é essa surpresa aqui, tá bom? Mas antes, vamos com a matéria bem legal do César, do OlhoNível.com. Você acessa aí www.olhonivel.com. Essa matéria é bem bacana pra gente curtir. Motorbikes aí. Você que gosta de moto, moto-velocidade, curte aí junto com a gente. Chegou a hora das motos mais velozes do Brasil acelerarem. Eu estou no Autódromo Internacional de Interlagos pra mandar pra vocês a primeira etapa 2012 da Superbike Series. Se liga nas imagens! O novato piloto da Superbike Series, Diego Faustino, ficará marcado como o primeiro a vencer a temporada 2012. Faustino conquistou a primeira posição após o atual campeão Danilo Andrick se descontrolar na curva do laranja e cair, deixando na liderança faltando apenas duas voltas para o final. O que é pra você ganhar pela primeira vez no campeonato, no ano e estar na frente de Bruno Corano, Cachorrão e Doca? Bom, pra mim eu acho que é reflexo de todo o meu trabalho. Na verdade, estar na frente dessas esferas é muito bom. A gente reflete tudo o que a gente fez até agora. Mas a gente está fazendo um trabalho gradativo. Estamos indo devagar porque faz tempo que eu não ando. Já faz uns três meses que eu estava parado. Tivemos poucos treinos. A intenção era chegar aqui, andar forte e tentar acompanhar esse pessoal que você já falou. Felizmente o meu ritmo de corrida foi um pouco mais rápido. Eu consegui acompanhar eles e também o Andrick acabou levando um tombo e isso me beneficiou. Bruno Silva foi o segundo colocado. Segundo por Bruno Corano em terceiro. Doca em quarto. E José Luiz Teixeira Cachorrão em quinta posição. O evento foi considerado como o maior índice de público da história da Superbike Series Brasil. segundo a organização, com 30 mil pessoas. Eu não sei nem o que falar. Eu estou tão emocionado. Eu nem acredito que eu acho que... Eu nunca vi. Faz seis anos que eu estou no meio da motovelocidade. Está parecendo o Mundial Superbike quando eu corria lá. É fora dos boxes, é dentro do box, é no final da reta oposta, é no café. É impressionante o que tem de público. Eu acho que a organização está de parabéns. Eu acho que agora a motovelocidade vai para frente e a gente só tem a agradecer isso. Danilo, obrigado, viu? Sucesso. Galera, dessa vez não foi, mas na próxima ele vai estar no jogo. Vamos embora que ainda tem mais. No ano passado, quem venceu a primeira etapa foi Heber Pedrosa em uma disputa acirradíssima com Bruno Corano. Hoje, Heber Pedrosa está no Superbike Mundo. E Bruno Corano, que é o idealizador da Superbike Series Brasil, está muito feliz por ter recebido o título de quinto maior evento de motovelocidade eleito pela FIM. É a sensação de satisfação, é a sensação que aos poucos a indústria está vendo que é importante a gente ter uma arena onde o piloto bebe o energético, usa o capacete, usa o pneu. Isso se reflete para o cara que é o apaixonado, o fã, por isso aqui, que é essa galera. Os pilotos estão entendendo como é importante um esporte para se firmar, ser tratado como um negócio. E isso é que viabiliza o cara ser profissional. Para mais informações, acesse nosso site e siga-nos em nossas redes sociais. Um mês de esporte 56. Olha aqui, dá uma olhadinha aqui o que está na minha mão, Davi. Vê se tem encabimento o que o César aprontou para mim. Não, não, não. O César não tem nada a ver com isso. Você está de brincadeira? Dá uma olhada. Não, olha, olha aqui. Michel, um beijo. Um beijo? Não, um beijão, Davi. Um beijão, não é um beijo. Dela, Davi. A musa do esporte 56. Patrícia Lima com H. É brincadeira, viu, Davi? Olha, um abraço para você, viu, César? Obrigado. Ô, César, obrigado aí. Obrigado por estar, assim, fazendo o relacionamento familiar da casa do Michel sempre aforar cada vez mais. O Michel já falou para mim que vai fazer um quadrinho, uma moldura, vai colocar lá no quarto dele com a esposa dele, não é isso? Davi, bueno, para de blá, blá, blá. Vai, você também, viu? Um abraço, César. Um parabéns pelas matérias aí. Show de bola. Muito legal. O pessoal quer assistir aí, olha o nível.com, site que é espetacular do César aí e faz umas matérias show de bola. E o beijo aí depois da matéria. Esse fechou com chave de ouro. É, show de bola. Ô, Davi, só lembrando aí, o pessoal está perguntando para a gente aqui no MSN, nós já temos a primeira rodada do Campeonato Amador definida, tá? Inclusive anunciamos em primeira mão aqui na semana passada. São os seguintes jogos. São Francisco e Unidos da Tetor, Itatiba e Palmeirinha, Operários e Alvorada, Bandeirantes e Unidos da Vila. Lembrando que folga aí a equipe do 1º de maio. O campo ainda não foi definido ainda, Michel. Então, essa é a grande surpresa. Eu estive falando com a Rosa hoje e nós teremos amanhã na Liga Itatibaia de Futebol, a partir das 18 horas, uma reunião com os clubes de todas as categorias e a partir das 19 horas, uma coletiva de imprensa. Olha que bacana o que a Liga está fazendo. Uma coletiva de imprensa com a divulgação de toda a tabela de todos os campeonatos, inclusive os trabalhadores, tudo a forma de disputa, com o regulamento. Nós estaremos lá, sem dúvida, para pegar esse material e falar melhor na segunda-feira. Isso é legal, isso é legal o trabalho de transparência da Liga, de você chegar e poder divulgar toda a tabela dos campeonatos, desde a Sub-11 até a categoria Super Master, que agora tem a nova categoria Super Master. Dia 28 de março começa jogos no meio de semana, à noite alternados entre Itatiba e Rosita. Que legal, né? Bacana. Isso é muito legal também, aproveita os campos que têm iluminação, que é o Itatiba e o Rosita. O cara não joga aquela lua. Que bom, que bom que o Rosita voltou a participar dos campeonatos da Liga Itatiba e Futebol. Inclusive de base. Isso é muito legal, o Itatiba, o Rosita é um clube histórico da cidade, não poderia ficar de fora. Eu, particularmente, comecei na categoria de base do Rosita, junto com o Carlinhos, um abraço até, Carlinhos goleiro, sabe? Depois trabalhei com o seu Bruno Leonetti também, um abraço ao seu Bruno. Sim, dois técnicos maravilhosos, mas o Rosita tem uma história maravilhosa e não poderia ficar de fora da Liga Itatiba. Só esses dois sabem o que se aprontava, hein, Davi Bueno? Muito bem, não se defenda. Comecei na linha, pô. Comecei jogando na linha. Nós vamos para o intervalo, na volta tem o terceiro bloco, vamos falar de Copa do Brasil, vamos falar de Taça Libertadores América e desse campeonatinho que tem aí, Campeonato Paulista. Já, já a gente está de volta.